Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 7 de março. O presidente Michel Temer participou hoje de mais uma reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Temer citou uma série de medidas tomadas pelo governo para recuperar a economia e destacou resultados como a queda da inflação. Fechamos 2016 com 6,3%, ou seja, abaixo do teto da meta previsto para o ano passado. Agora, em janeiro passado, a alta foi de apenas 0,38%, o que já está derrubando a inflação, para cerca de 5% agora neste mês de fevereiro, a revelar que ao longo deste ano é muito provável que nós estejamos, o centro da meta é 4,5%, mas é muito provável, neste ritmo que estamos, que talvez nós cheguemos ao fim do ano com uma meta inferior ao centro, que é de 4,5%. Ainda na abertura do encontro, o presidente Michel Temer fez uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado amanhã. O presidente lembrou que houve aumento de cerca de 70% no número de mulheres no Conselhão em relação à composição anterior. Nós elevamos em 70% a participação da mulher no Conselho, mas eu creio que a maneira eficaz de comemorar o Dia Internacional da Mulher é fazer com que as palavras que são importantes sejam acompanhadas de ações, que são ainda mais importantes. A igualdade de oportunidades entre a mulher e o homem será fruto do trabalho incansável e cotidiano de cada um de nós em todas as esferas da vida. Muito já se fez, mas nós sabemos que muito ainda há por fazer. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou 2016 com uma queda de 3,6%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A queda no PIB registrada no ano passado foi menor que a retração de 2015, ano em que a economia já havia recuado 3,8%. No ano passado, o crescimento da economia fechou em quase 6 trilhões e 300 bilhões de reais. O resultado do PIB em 2016 é reflexo do recuo na agropecuária, na indústria e também no setor de serviços. Mas isso já começa a mudar. A gente já viu que as taxas negativas começaram a ficar um pouco menores, principalmente na taxa interanual, quando a gente compara o trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. Alguns setores melhoraram um pouco no final do ano passado. A própria produção de bens de capital no último trimestre foi positiva. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os dados refletem o passado. É o resultado desta evolução dos últimos dois anos. O resultado de uma série de políticas que levaram a economia brasileira a enfrentar a maior crise da sua história. O ministro afirmou ainda que o governo está adotando as medidas necessárias para a retomada do crescimento no país e que a economia já apresenta sinais de recuperação. O governo está comprometido com a redução do papel do Estado e com a melhora da produtividade. As reformas estruturais estão nesta direção e o país está, portanto, construindo o caminho para o novo ciclo de investimento e de crescimento que deve durar as próximas décadas, caso, de fato, esse processo prossiga nos próximos anos. A partir desta semana, trabalhadores que têm contas inativas do FGTS vão poder sacar o dinheiro. Para o presidente Michel Temer, o saque dessas contas vai melhorar a vida dos brasileiros. A afirmação foi feita pelas redes sociais em mensagem dirigida aos trabalhadores. O que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é injetar, é colocar, na verdade, mais de 30 bilhões de reais na economia. Você sabe que a economia precisa da circulação de dinheiro. Mas, em segundo lugar, a você que tinha o dinheiro parado lá na Caixa Econômica, você pode desfrutar dessa verba que vai levantar, seja para pagar dívida, se você tiver dívida, seja para desfrutar fazendo viagens, enfim, aplicando da maneira que você acha que deva aplicar junto a você próprio e a sua família. E quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro já pode sacar o FGTS de contas inativas a partir desta sexta-feira. São 6 bilhões de reais neste primeiro lote. Vamos, então, ver agora o calendário de saques. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. Tá aí. Para sacar o dinheiro do FGTS, o trabalhador deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar o número de inscrição do PIS-PASEP, um documento de identificação e um comprovante de finalização do contrato de trabalho. Para agilizar o atendimento neste sábado, as agências da Caixa vão estar abertas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário iniciou esta semana o lançamento do Criança Feliz nos estados. Durante todo o mês de março, o ministro Osmar Terra vai visitar as capitais para oficializar a adesão dos governos ao programa. O Amapá foi o primeiro a participar. O Criança Feliz faz o acompanhamento de crianças beneficiárias do Bolsa Família e aquelas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Mais de 2.500 municípios já aderiram ao programa. Para esta semana, já estão confirmados os lançamentos estaduais do Criança Feliz, na Paraíba, no Tocantins e em São Paulo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Obrigado pela sua companhia. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti